A Batalha de Mulhouse, também chamada de Batalha de Alsácia, que começou em 9 de agosto de 1914, foi uma batalha travada entre o exército da França e do Império Alemão. A batalha era parte de uma tentativa francesa de recuperar a província de Alsácia, que tinha sido cedida ao Império Alemão, como parte do Tratado de Frankfurt, após a derrota da França para Brússia e outros estados alemães independentes na Guerra Franco-Prussiana em 1870. Essa derrota humilhante gerou um forte sentimento de revanchismo na França, alimentando a busca pela reconquista do território. Alsácia era vista como uma região estratégica importante, pois se localizava na fronteira entre França e Alemanha, e sua localização facilitava a mobilização dos soldados. A região também era rica em recursos naturais, como carvão e minério de ferro, essenciais para a indústria alemã. Localizada na região da Alsácia-Lorena, Mulhouse se tornou um ponto importante durante a guerra, os franceses pretendiam recuperar a Alsácia, e os alemães planejavam defender a região. Os franceses contavam com 5 divisões de exército, a 7ª, 21ª, 42ª, 57ª e 68ª Divisão de Infantaria, eles contavam com 45 mil soldados. Os alemães contavam com 5 divisões, a 28ª, 45ª, 51ª Divisão de Infantaria, segundo corpos de reserva e divisão de cavalaria Bada, eles contavam com 30 mil soldados. Em 7 de agosto de 1914, as tropas francesas do 7º Exército, sob o comando do general José Fijof, cruzaram a fronteira com a Alemanha e marcharam em direção a Mulhouse. O objetivo inicial era ocupar a cidade e seguir para Estrasburgo, capital da Alsácia-Lorena, em uma ofensiva rápida e decisiva. No começo, a resistência alemã foi fraca, composta por pequenas unidades que não puderam conter o avanço francês. Confiantes e determinados, os franceses continuaram avançando e lutando contra as tropas alemães. Porém, em 8 de agosto, a situação mudou drasticamente, os reforços alemães chegaram à região. Sob o comando do general Josias von Ehringe, os alemães lançaram um contra-ataque utilizando superioridade numérica e tecnológica para surpreender e expulsar os franceses. Eles utilizaram táticas de barragem de artilharia, concentrando fogo pesado em áreas específicas das linhas francesas, para atrasar o avanço dos inimigos. A artilharia alemã também foi utilizada para suprimir o fogo inimigo e proteger o avanço de suas tropas. Em 9 de agosto, a batalha se intensificou ainda mais, com combates em Altirche, no nordeste da França, e Dornage, no noroeste da Suíça. As tropas francesas da 21ª Divisão de Infantaria ocuparam Altirche em 7 de agosto, mas enfrentaram uma forte resistência alemã nos dias seguintes. Em 9 de agosto, os alemães lançaram um ataque em larga escala contra Altirche, utilizando artilharia pesada e infantaria. Apesar dos esforços, o local foi tomado pelos alemães. A perda de Altirche representou um golpe para os franceses, pois a cidade era um importante ponto de apoio para suas operações na região. As tropas francesas da 42ª Divisão de Infantaria ocuparam Dornage em 7 de agosto, mas também enfrentaram uma forte resistência alemã. Em 9 de agosto, os alemães lançaram um ataque simultâneo contra Dornage e Altirche, com o objetivo de cercar as tropas francesas na região. As cidades se transformaram em campos de batalhas sangrentos, onde soldados de ambos os lados lutavam pelo controle da região. Cercados e desnorteados, os franceses se viram em uma situação desesperadora. A perda de Dornage e Altirche significou a retirada definitiva das tropas francesas da região, e o fim de suas ofensivas na Alsácia-Lorena. Em 10 de agosto de 1914, as tropas francesas foram obrigadas a recuar a Belfort, no leste da França, comandados pelo general Louis Bonial. A batalha chegou ao fim em 10 de agosto de 1914, e terminou com 7 mil baixas de ambos os lados. A ocupação alemã da Alsácia-Lorena durante a guerra teve um impacto profundo na população local. Os alemães impuseram a língua e cultura alemães na região. Escolas, instituições e meios de comunicação foram forçados a adotar o alemão como língua principal. Houve também restrições à liberdade de expressão e reuniões, onde pessoas não podiam discutir sobre questões políticas ou sociais.